Abertura Minha querida São Paulo, naquele tempo, já faz muito tempo, quando eu te conheci, eu fiquei assustado. Sabe São Paulo? Não era pra menos. Nasci lá em Sertaneja, no Paraná, cidade pequena, que ainda continua pequena. Naquela época, eu ouvia as rádios de São Paulo, a Record, a Antiga Tupi, a Bandeirantes, a Rádio Nacional de São Paulo, que hoje é a Globo. E ficava sonhando, assim, sabe, coisas de todo menino, né, sonhando, sonhando, será que um dia eu vou conseguir? E ouvia Antônio Pimentel, que foi um locutor também, que acabei conhecendo ali em São Paulo. E ficamos amigos, embora ele fosse muito mais velho que eu, tanto é que mais tarde, mais alguns anos, ele ia falecer. Então eu tive essas grandes vozes. Então o interesse surgiu de um professor que eu tinha, chamado Luiz Fabretti, eu ainda era muito criança, nove anos, eu estava, eu não lembraria a minha idade se não fosse pelo terceiro ano primário, né? Você começava aos sete, terceiro ano primário, e ele era o professor do terceiro ano. Que ele disse um dia que eu poderia ser locutor quando crescesse. Mais tarde, se eu quisesse ser locutor, porque eu tinha dicção, ele falou lá na frente de todo mundo, pediu a salva de palmas depois de uma leitura. E aquilo ficou na minha cabeça. E tanto que eu ia buscar leite num sítio, assim, eu vi que não tinha ninguém e ia falando sozinho, que nem os locutores que eu via no rádio, entendeu? E aí até que então fui trabalhar nas casas pernambucanas de pacoteiro, que lá você começava a trabalhar com 14 anos, muito embora eu comecei um pouquinho antes. E aí eu ficava vendo aquele microfone. Mas tudo por uma indução, seria, não sei, do professor. Que se ele talvez não falasse nada naquele dia da leitura, olha, você quando crescer pode ser locutor, porque você tem dicção. Olha, vocês têm que aprender com ele, fazer ponto, vírgula, tal, que negócio, interpretar o texto. Talvez se ele não tivesse falado nada daquilo, nada teria acontecido. O fato foi que ele falou aquilo. Aí a partir daí nunca mais, até hoje, estou aqui. Ele não sei se descobriu ou induziu. Ele veio, acho que não sei se foi para Tupi, agora eu não lembro, direito, para uma rádio já. Aqui ele, acho que lá em Barra Bonita, ele já começou lá, numa rádio, acho que é de Barra Bonita mesmo. A família dele tinha uma sorveteria lá em Barra Bonita, né? Então, essas coisas assim que eu sei, que ele já contou. Ele às vezes vai contar e ele fala assim, Ih, mas eu já contei essas coisas da minha vida, né? Mas ele adora falar, né? As coisas do tempo de criança, né? Que ele foi criado com a avó dele. Então, é muito, muito bonita a história, né? Eu venho do interior, aonde ali você já começava com 14, 15 anos. E quando eu cheguei em São Paulo, eu já era um semi-profissional, vamos dizer, ou talvez já profissional, embora tivesse ainda 18. Quer dizer, eu alcancei a maior unidade e vim para São Paulo. E fui procurar emissoras, aonde naquele momento não se questionou, nem, sabe, a formação acadêmica. Era um cara que precisava de trabalhar, queria fazer rádio e não se perguntou qual o grau que você tem ou não tem. Eu comecei, na verdade, a fazer rádio em Barra Bonita, uma cidade do interior de São Paulo, muito embora eu já tivesse tido alguma coisa de microfone no interior de Sertaneja. No interior do Paraná, município de Sertaneja, de onde eu sou natural. Ali tinha uma loja de tecidos, da qual eu trabalhei, e tinha o serviço de alto-falante, que você ia para os sítios, fazendas, né, anunciar os tecidos lá, o que as casas permanecidas vendiam. Então, ali foi o meu primeiro contato, né, com o microfone. Quando eu vim para Barra Bonita, aí sim eu fiz um teste, passei, depois de um ano, um ano e pouco, fui para Jaú, e de lá para cá, eu vim para São Paulo assim, com a cara e com a coragem. Nenhum convite, e nenhuma das vezes fui convidado, fui eu sempre que fui atrás. E aqui em São Paulo, fui em várias emissoras, quando eu consegui um espaço na Rádio São Paulo, antiga Rádio São Paulo, que era uma rádio de novelas, e que estava mudando o seu perfil de novela, até porque as novelas estavam agora tomando conta da televisão e já não mais do rádio, eles estavam então introduzindo uma programação musical, jornalística, mas principalmente musical, na qual eu fui enquadrado, na qual eu me enquadrei, vamos dizer assim, né, que era Sua Carta Vale Música e o sucesso que você pediu. Eu fazia de madrugada e depois num período da tarde. Oi gente, é a alegria, a festa de todas as manhãs, a festa cobrindo o Brasil, o amor, o carinho indo a tantos corações. É o programa Eli Correia, pela Super Tupi de São Paulo. É, o homem sorriso do rádio já veio já do interior, porque já tinha um sorriso na voz, tanto que a primeira pessoa que eu encontrei na rua, falou, acabei de você, o primeiro dia que eu fiz rádio em Barra Bonita, e eu tinha uma predileção por uma voz que eu conhecia, chamada do Antônio Pimentel e do Hélio Ribeiro. E então quando ela falou, poxa, mas você fala dando risada, eu fiquei meio nervoso, porque não era assim, eu queria que ela falasse, você fala bonito, você fala grosso, que voz, né, e você sabe que aí que foi a razão de encontrar o meu espaço, né, de encontrar o caminho. O Eli, assim, pra mim, ele é uma pessoa simples, assim, que eu adoro escutar o Eli Correia, porque ele fala o que a gente falaria. Eu acho que tudo que a gente pensa que a gente fosse falar, ele fala. Eu gosto muito, é muito, ele é muito simples, né, assim, eu acho. Não conheço ele, mas eu acho. Sempre foi um relacionamento feito com um ouvinte, mas na verdade eu fui ter mesmo esse, foi aqui na Rádio São Paulo, onde o programa era Sua Carta Vale Música, onde as pessoas mandavam cartas e eu atendia. Então ali sim você podia conversar com os ouvintes, com simpatia, com alegria, porque eu tive um diferencial, vamos dizer assim, creio que foi pro bem, né, pelo menos pra mim foi bom, porque era um rádio sisudo, era um rádio pesado, era um rádio só de vozeirões, as pessoas eram, como eu diria assim, eram aprovadas pela voz, vamos dizer assim, e não necessariamente por um tipo, né. Então eu comecei a quebrar isso aí, logo 5 horas da manhã, um cara, oi, gente, vamos acordando, vamos levantando, aquele negócio de sorrindo e tal, o pessoal não acreditava que 5 horas da manhã tinha um cara dando risada no rádio. Eu não sabia, eu não sabia até então que isso poderia ser realmente a grande porta de entrada nesse mercado, que era difícil nos anos 70. E foi ali que as coisas começaram, e aí as pessoas começaram a se identificar com um cara que falava sorrindo, com um cara que era simpático no rádio, um cara que fala dando risada, sorrindo, olha que coisa, né. E isso aí foi sendo uma marca minha. Quando eu ligo para a rádio falar com ele, ele me dá conselho muito bom, fala muita coisa boa, que me deixa novamente, parece que eu nasci aquele dia. Eu procurei ele, porque eu estava procurando um irmão desaparecido, né, que fazia, naquela época, 20 anos, agora deve ter 30 ou mais. E eu fui, ele trabalhava na Globo, eu fui lá, falei com ele, e quando eu cheguei aqui em casa, eu já escutei ele falando, Maria Pinto Santos, procura seu irmão Sebastião Pinto de Oliveira, que estava desaparecido há tanto tempo, foi assim. Fui pessoalmente lá esse dia, já escutava ele antes, e esse dia eu fui ver pessoalmente. Por exemplo, um dia, eu saio, eu estava com vontade de ir no banheiro, e eu saio por um pouquinho do programa na Globo, e estou indo no corredor e vi uma menininha de uns 8 anos assim, desse jeito, toda colada, assim, colada aqui, o braço colado aqui, eu ia no banheiro, parei, falei, mas o que houve? Ela tinha jogado álcool num fogo qualquer, e ela tinha passado férias na casa da avó lá no Amazonas, e ela estava com um lycra, e aquilo colou tudo, colou tudo assim, né? E eu falei, meu Deus, e agora? Eu nem perdi até a vontade do banheiro, voltei e trouxe a menina e tal. Aí, dali a pouco, eu aciono e falo com o hospital dos defeitos da face, não me lembro certo, o doutor falou, traz ela aqui. Ele falou, olha, foi a melhor coisa que foi feita, porque a menina estava apodrecendo, inclusive, partes do corpo, ela colada. Mais tarde, uns 10 anos depois, eu vou fazer um show em São Miguel Paulista, sobe uma moça com a imagem de uma senhora parecida, uma moça, e sobe uma senhora atrás, e eu, tal, sabe o que é essa moça? Falei, não tenho a menor ideia. Aquela que você, há 10 anos atrás, então, sabe, essas histórias, menina bonita, já sem nenhuma cicatriz, toda perfeita. Falei, puxa, então, sabe? Então, essas coisas assim, são marcantes da vida da gente, sabe? Mesmo o programa dele ajuda bastante gente, né? Pede cadeira de roda, cadeira de banho. Eu não sei como que é a história, quem que ajuda. Acho que é alguém que escuta e aí faz aquelas campanhas para ajudar, né? Mas que ajuda, ajuda. Essa prestação de serviço que eu faço, eu faço de coração mesmo. Eu tinha, talvez, um pouco de inibição, vergonha até por fazer. Mas um dia uma senhora, eu era começando aqui em São Paulo, estava na Rádio Tupico, ela falou, olha, tem no Einstein uma cirurgia aqui, só lá tem um aparelho de laser, na época, em 73, 74. Ela falou, e se você fizer uma carta, eu tenho fé em Deus, que o rapaz, o presidente lá, sei lá quem, da Einstein. Ele falou, mas eu não sou ninguém, eu estou começando. Ele falou, eu não sou, né? Um moleque ainda, pô, tinha 20 anos. E ainda, aí, ela falou, mas faz, pelo amor de Deus, essa carta. Eu fiz. Eu falei, puta, fiquei até com vergonha. Eu falei, esses caras vão pegar lá no Einstein? A gente vai pegar essa carta. Eu falei, quem é esse sujeito que pediu uma cirurgia daquela, que era, na época, acho que uns 25 mil dólares, não sei, que segundo a mulher. E uns 15, 20 dias depois, eu recebi uma carta do Einstein, dizendo o seguinte, que analisando o problema, realmente, o pedido, foi concedida a cirurgia. Eu falei, pô, então eu posso mais do que eu penso, Ana. Então, nós abrimos um espaço aí, chamado Clube da Amizade, onde as pessoas têm total certeza de que elas serão atendidas por mim. Se vou conseguir resolver o problema, eu não sei, mas vou tentar conseguir, sabe? Então, eu acho que ali foi um negócio legal para mim, que mostrou que é possível você fazer alguma coisa, desde que você se predisponha, desde que você queira. O Clube da Amizade é isso aí que nós estamos falando, que eu estou falando sobre ele, né? Gente, amigos, companheiros e tudo isso que eu penso aqui no meu coração, que eu amo eles demais. O perfil do público, pelo que eu encontro, pelo que eu vejo, são pessoas mais ou menos na faixa dos 30, 35, vamos dizer que a média seria de 35 a 40, né? Claro que você encontra até pessoas de 80, como também pega crianças aí de 8 anos, 10 anos, que gostam, dois, gente, gostam do Eli Corrêa, que é o negócio todo. Até por influência de mãe, de avó, né? Todo dia é assim, a mesma coisa. Já liga o rádio, aqui, ó. Então, mas o perfil é assim, um perfil médio, né? Um perfil que eu não diria para você que seja o favelado em si, né? Muito embora a gente tenha uma grande audiência nas favelas. Mas eu digo assim, como classe, é um perfil médio, é uma... pelo menos é a que eu encontro, a que vejo, pelas pesquisas feitas, que não é um público, assim, muito pobre, muito pobre, mas também não é o rico, claro, evidente. Então, é aquela faixa, assim, da classe, vamos dizer, ABCD, ABC, é C e D, em torno de C aí, com respingos na B e com respingos na E. Costurando, escutando o rádio, que é a coisa mais... Passando roupa, né? Se a gente vai passar roupa, melhor ainda, né? Aí fica com o rádio ligado lá do lado, né? É muito bom, é muito bom. Porque você não precisa olhar, rádio é bom por isso, né? Você não precisa ficar olhando, você fica ouvindo só, né? É, não precisa parar, precisa parar. Olha, vamos ser bem sinceros, né? Não vamos ser hipócritas. Hoje tem jovem que nunca ouviu o AM. E acho que somente quem tem interesse, entre os jovens, realmente, que ouvem realmente o AM. Porque o AM tem uma característica diferente do FM, que é o tipo de emissora preferido pelos jovens, né? 15, 16, 17, 18. Eu tiro base porque quando eu fiz FM, e fiz o FM quando eu trabalhei na Globo, então você percebia claramente que o assunto que você levava no AM e levava no FM, o mesmo assunto, poderia, sabe, uma discussão, uma opinião, o público aqui era 20 anos, 20, 22, 25. O público do AM já era 30, 32, 35. Então, há uma diferença realmente grande e acredito que os jovens, eles devem ouvir, mas só por uma... Tipo assim, alguém ligou o rádio, não mexe no rádio que é a mãe, é o pai, sei lá, né? Porque se depender dele mesmo, ele terá outra preferência até por causa do som, né? Da qualidade do som. Queira ou não queira, o FM é melhor. E coisas que acontecem, às vezes, você escuta primeiro no rádio do que na TV. É muito mais rápido a notícia no rádio, né? Eu não sei, por mim, eu acho. Porque tem essas FM, mas não faz o tipo da gente. Então, acho que o rádio que eles fazem é mais o nosso tipo, né? É mais. Isso aí nasceu porque eu tinha uma necessidade de falar com as pessoas de uma maneira coletiva sem usar ouvintes. Eu não gosto desse termo, alô, ouvintes, né? Era o tipo de coisa que eu usava. E aí eu não sei por que cargas d'água eu comecei a falar, oi, gente, oi, gente, né? Aí um amigo que trabalhava nesse setor de shows comigo, ele começou um dia, colocou no cartaz, oi, gente, aí vem Eli Corrêa. E até então eu falava, oi, gente, sem ter, na verdade, uma ideia de que isso tivesse ou não pegando, deixando de pegar, assim, sabe? Muito embora as crianças em volta do carro, nos circos, rodeavam, que criança, você pode, você capta muito das crianças. Se pegar, ela já está ali, já registrando, né? E começava, às vezes, uma criancinha ou outra, três, quatro ali em volta do carro, quando você chegava no circo, ficava atrás, esperando a tua hora. Oi, gente! E o cara escreve isso no papel. Aí eu comecei a estender esse oi, gente. Aí já foi meio a propósito. Porque já que o oi, gente, o homem sorriso do rádio, a alegria, então eu falei, por que não fazer isso um gol? Porque o gol nada mais é do que gol! Eu, oi, gente, né? Então isso aí foi realmente uma coisa, assim, natural, mas que acabou sendo o símbolo da minha própria figura radiofônica, né? Oi, gente! Então, onde você ia e não fizesse oi, gente, o pessoal falava assim, porque era só rádio antigamente, né? Então eu falava assim, que é o homem mesmo? Será que é ele mesmo? Porque, na época, eu era muito jovem para aquele tipo de rádio. Então o pessoal ficava meio em dúvida, cabeludo, aquela coisa toda, né? Aí quando eu falava oi, gente, aí o pessoal ficava, ah, é ele mesmo! Então aquela... Então era legal. Agora, na verdade, foi mais uma expressão de alegria, coroando um programa alegre que eu já fazia, né? O oi, gente! Não imaginei que realmente fosse durar 40 anos. O meu sonho era vir em São Paulo, porque São Paulo era o grande centro. Eu ainda estive em uma vez procurando emprego em Ribeirão Preto, antes dos 18, com uns 17 anos ainda fui lá, tipo assim, ultimato da minha família. Ou você quer esse rádio? Nós tínhamos uma indústria de sorvete, que ainda tem a indústria de sorvete lá. E ou você vai ficar sorveteiro ou você vai ficar radialista. Eu falei, então minha última oportunidade. Então você me deixa ir lá em Ribeirão... Mas não foi assim, nesse tom, né? Bringando, né? Então eu vou lá em Ribeirão Preto, porque tinha vindo um cara de um estúdio, e falou, deu um cartão. Fui lá em todas as rádios, não fui aprovado. Aí eu voltei e falei, bom, então eu vou ser sorveteiro. Nesta noite eu encontro com um cara que era de rádio, lá de Barra Bonita. Só que ele trabalhava em Jaú. Era um nome até relativamente grande lá. Ele falou assim, estava meio bêbado, ele falou assim, pô, se você quiser eu te ponho amanhã na rádio Jaúense. Porque eu estava fazendo já um pouco de rádio ali em Barra Bonita. Mas só que eu não desisti, porque esse cara falou, não, a hora que você quiser eu levo você em Jaú e te aprovo. Fui lá no outro dia, né, com ele, e fui aprovado. Aí eu cheguei em casa e falei, olha, não vou ser sorveteiro mais não. Vou ser radialista. Esses 40 anos também eu acho que foi importante, não que eu seja talentoso, mas eu tenho sorte também um pouco, nesse campo. Em outros campos nenhuma sorte talvez, mas nesse campo eu tenho sorte. Antônio Pimentel, que era esse ídolo que eu tinha desde o interior, ele resolveu brigar lá na rádio e ir embora. Aí ele falou, não, então você fica mais uma semana. E eu falei, pô, já é uma semana que eu pego, mais uma semana que eu pego um dinheirinho, né? Todo dia eu pegava no caixa um dinheirinho para sobreviver. Passou aquela semana, passou outra, e estou até hoje. Quer dizer, então foi uma sorte ter chegado no dia, na hora, o cara brigar, sabe? Então, porque se não, não sei o que teria acontecido. Então você vê que às vezes a gente tem, eu sempre falo, de repente você não passa a ter talento. Ou basta, tem que ter sorte também, as coisas acontecerem naquele dia é certo, né? Que quem me falou dele foi a Assunta, né? A minha nora, que me contou que ele tinha um programa assim, assim no rádio, que fazia essas melodias. Então eu comecei a ouvir até hoje, né? Mas eu não... Mas é por aí, são uns 25 anos por aí. Acho que já faz. Mas eu continuo acordando do mesmo jeito, com bastante entusiasmo, porque eu poderia estar falando, pô, acordar mais um dia de manhã, né? Fazer a mesma coisa, né? Há 40 anos quase. Mas é como se fosse sempre o primeiro dia. Simão, eu vou lhe correr junto comigo, né, Simão? E eu sou o cara que permaneci no rádio, continuei no rádio e acho que vou morrer no rádio. Como você imagina a sua vida sem o rádio? Você sabe que eu, durante muitos anos, para tentar imaginar uma vida sem o rádio, boa, porque do rádio talvez seja um dos melhores, vamos dizer, dos melhores remunerados, né? Seja eu. Então eu imaginei, pô, e quando acabar o rádio? Aí fui tentar fazer uma coisa, fui tentar fazer outra. Em todas elas, vixi, eu quebrei a cara. Primeiro, porque eu não estou à frente de nenhuma, eu só estou à frente do rádio. O rádio continuou, apesar de todos os problemas que eu tive, de tanto dinheiro que já perdi por esse mundo afora. Então agora, por incrível que pareça, nesses últimos meses, esses últimos dois anos, um ano, dois anos, é que eu decidi, falando, acho que eu vou voltar só a fazer rádio. E não quero pensar. Então eu não imagino como é que vai ser a minha vida. Eu gostaria já de ter alguma coisa, desenvolvido alguma coisa, e tentei. Mas talvez por nunca ficar à frente de nada, e só envolvido pelo rádio, eu me dei muito mal, em tudo que eu tentei. Já troquei de mulher, já troquei de tudo, mas não troquei de rádio. O rádio continua sendo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!